Mas chegou o carnaval Ela não despilou Ensaiei meu sango o ano inteiro Comprei sorriso de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim A minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu provoquei A minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver A minha escola estava tão bonita Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou E ela não desfilou E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia E ela não desfilou E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A da brocha que eu tanto amei Agradecer a presença de vocês Para prestigiar o nosso trabalho O trabalho da Guilherme Aqui comigo, Renata Torres Diego Chauvet Primeira aula, Felizia Cristóvão